hora de dica da fábrica dos óculos aqui no feminíssima e antes de eu começar a mostrar os óculos que eu tenho aqui para vocês eu quero falar de uma super promoção que vai ter de óculos raibã durante o mês de fevereiro na fábrica dos óculos então a hora de comprar raibã é agora em fevereiro porque eu assim sou suspeita para falar quem me conhece sabe que eu amo raibã pelo custo benefício que é maravilhoso não é além de ter modelos lindos atemporais tá e também tem aqueles modelos de moda que a gente ama a fábrica dos óculos também continua com as lentes em dobro lentes aes rodem stock varilux no momento que você adquire essa lente você ganha uma outra idêntica que você pode usar tanto um óculos solar quanto no outro óculos de grau então ó tem que aproveitar porque a fábrica dos óculos além de ter as melhores marcas tem os melhores preços e hoje eu vou falar para vocês dos óculos stepper stepper que tem as armações de fibra de algodão isso significa o que gente leveza essas armações aqui são as mais leves do mercado elas pesam de 8 a 10 gramas ou seja quase nada e a gente chega no final do dia para quem precisa usar óculos todo dia a gente sabe assim o peso que dá e a vontade que dá de tirar e essas lentes não pesam nada e o bom dessa marca stepper é que ela tem para todos os gostos todos os estilos desde aquele óculos redondinho como esse que experimentei aquele óculos que tem a a haste colorida aquele que a gente gosta que passe desapercebido enfim são óculos super elegantes tá de muita classe perfeitos para quem precisa de um óculos o dia inteiro esse marinho aqui já ganhou meu coração e extremamente leves a fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas os melhores preços conta com a a experiência do professorênio tem laboratório próprio e fica ali na berlim de encontro com a nova que é uma quadra da benjamim constanta